Aí tinha que botar um nome no personagem e eu digo, ah, mas então, eu fui numa paródia da música O Guri. Das roupas velhas do pai. Eu inventei de fazer uma brincadeira, achei que ia dizer das cuecas velhas do pai. E daí comecei a cantar o canto alegretense. E não sei se tu sabe, é que no Rio Grande tem rixa pra tudo, né? Como é que tu é de uruguaiana e canta o alegreta? Mas que bárbaridade! Faces, sexta, dez e meia da noite. Tchau.